Eita, nós estamos aqui de novo, né? Nesse mardito jogo de terror. Poxa, eu, hein? Ué, cadê o Mussarello? Tá vindo? Ele tá chegando. Cadê a câmera que não liga? Cadê a lanterna? Cadê tudo? Isso aqui parece aquela que nós jogou, cara. Eu, cadê a câmera? É, escutu, é, então. Sério? Cadê o Mussarello? Não quer nem ligar o botão, ó. Ah, eu acho que tá carregando ainda. Você é da ótima, parceiro. Você tá possuído? Eu sou de Rondônia, manito. Rondônia? Rondônia, no Acre. Ah, nós estamos aprendendo. Falta um parceiro entrar aí. Você quer dar uma moral pra nós aí? Nós estamos meio perdidos ainda. Você tá voltando. Você tá chegando. Estou, estou, estou encamando. Você caiu, El? Achamos um mexicano aí, achamos um mexicano, El. É o Mussarello, manito. Achamos um mexicano. O que passa? Fala aí, mano. Baila comigo, baila comigo, papito. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Ai, meu Deus do céu. Ei, tá, manito. Aí, bora, bora. Ele vai guiar nós aí, que nós é inexperiente. Ele vai guiar nós aí, que nós é inexperiente. Estão me chamando, manito. Tengo que ir. Ah. Foi muito bom conversar com vocês. É nós. Estamos juntos. Estão pra me chamar, manito. Ele vai com os outros amigos dele. Vai mandar nós. Deixa ele. Não tenho amigos, mano. Sou um lobito solidário, mano. Então vem com nossa manada de lobo. Um beijo no cangoto. Vamos. Vamos, manito. Deixa me cheirar desse rabito, mano. Hã? Que é isso, cara? Estão me chamando, manito. Vai pra lá. Talvez ele volte, ok? Ok, tchau. Que é nóis. Baila-te. Tchau. Tchau. Bello tchau. 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 É meio doidinho, mas tudo bem. Ei, nesse trem do chão aqui, como que pega. Vambora. Vambora, dá pronto. Vamos escolher qual que vai ser aqui do ladinho aqui. Você tinha caído? Dá pronto. Alguém tem que dar pronto aí, hein? Ah, já foi. Porque agora vai, hein? Não é possível. Ô, pá, agora sim. Aqui não. Eita, câmera. Eita, tá livre não. Rapaz. Tá, cadê a lanterna? Ué. Ah, que pegou minha lanterna que eu comprei. Agora só você vai na lanterna, né? Então, ué? Você é melhor que todo mundo. Eu vou ter que pegar o quê? Tem coisa aqui no chão. Cadê? Tem lanterna aí, né? Eu quero. Tem lanterna no chão, tem no chão. Eu peguei. Ué, mas você tá sem lanterna, não tá? Ó, tem um... Você tá sem lanterna, não tá? Ó, alguém pega isso aqui, alguém pega isso aqui. Tem duas coisas aí no chão. Você tá pegando e jogando tudo no chão. Leitou o MF. Bando de lixo. É com ele que pega. Com ele que pega. Tá, mira nele pra tuedo. Tem abaixando vida real também. Tem abaixando vida real. Você não pode ter nada na mão. Roda a rodinha, roda a rodinha. Ó, deixa eu... O que a gente tem que fazer? Obtenha uma média de sanidade de abaixo de 25%. Um membro da sua equipe deve... Deve o quê? Que é a letra ali? Ah, é. Deve escapar do fantasma durante o período de caça. Isso. O que é a MF? É esse trem na minha mão? É um... É um radinho diferente. Então bora. Isso, é isso. Vambora, rapaz. Não, esse aí é pra falar com o capeta. Esse aí é pra falar com o capeta. Sai fora. Ó, precisa ficar com medo não que eu tô aqui pra proteger todo mundo. Fica com medo não. Não, pega a chave não. Deixa tudo aí. Pegou a chave? Eita, nós joguinho que já começou a arrepiar. Alô, seu demônio. Ah, é a sombra ali atrás. E a suzica a sombra do cara. Alô, seu demônio. Nós já estamos chegando. Bora, bora. Cadê a luz? Cadê a luz, cara? Cadê a luz? Ah, é. Você tá puxando a porta. Cadê a luz? Aí, vamos rápido. Aqui tá aceso, olha. Deixa eu ver a reta. Foi eu, foi eu. Nós tem que achar o quê? Pô. Jogar um valorante. O que nós tem que achar mesmo? Você está falando isso? Não. Cadê o outro? Vem comigo, mussarela. Vamos comigo, cadê ele? Ô, doido. Ô. Ai, meu Deus do céu. Acho que ele desceu lá embaixo. Ou subiu lá em cima. Ou ele desceu lá embaixo ou subiu lá em cima. Como você tem certeza? Cara, eu li da bola. Ô. Ah, você tá aqui? É ele aqui em cima aqui, ó. Tá aqui. Bora subir. Tem luz aqui, não? A gente desce a luz aqui. Aê. Até que enfim. É o caso escuro do caralho, rapaz. Ó, dá pra esconder. Ô, o caso escuro da peste. Ó, acende a luz aí, ô. Ô, vocês que apagou? Eu vou me nascar porque eu tô sem lanterna, velho. Não. Ah, eu não tenho ligado a luz. Eu não tenho ligado a luz. Ele vai vir agora nesses... Não. Começou. Não. É. A gente tem que ligar. Meu Deus, não dá pra enxergar nada. Ô, lanterna. Não tem como ligar a luz, não, cara. Bora, bora, bora. Ô, calma aí. Vai dar merda de novo. Terninha, vem. Me segue. Não tem nada aí, não. Vamos lá pro térreo. Olha aqui. Nossa, eu consigo filmar. Onde vai pro térreo? É lá embaixo. Nós estamos no segundo andar. Não, pra onde vai? Calma aí. Vamos se junt... Eita. Cadê vocês? Ai, meu Deus. Vamos. Vem, vem, vem. Pra baixo. Aqui, ó. Psss. Ô. Aqui. Pra baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Na garagem. A garagem. Ficou o gerador. Então, bora. Cadê o gerador? Procura no nosso aparelho. E aí? Achei, achei. Cadê? Ah, tá. Achou mesmo. Liga o botão. Caiu. Cliquei, cliquei. Ih, ligou. Mexe no novo. Boa. Tá. Você é eletricista também? Sim, porque eu tô... Ih, ligou mesmo. Vamos pro térreo. Vamo mesmo. Aê, vamo pro térreo. Que temperatura? Nossa. Ô. Vamo lá pra baixo. Tem serradinha pra ter? A vermelha. Tô ouvindo. Ó, tem um... Vamo lá pra baixo. Vamo pra baixo. Vamo pra baixo. Calma, calma. Vai. Aqui, mussarela. Aqui, ó. Não entendi nada que você falou, mas tudo bem. Reperto. Deixa eu entrar. Bora, bora, bora. Aqui é dispensa. Eu ouvi barulho ali atrás. Eu ouvi barulho de moto. Tem motoqueira aqui perto. Até aqui no meu quarto. Eita, porra. Ai, que susto. Eita. Eu dei aí. Apagou de novo. Tá, que parada. Vamos pra cima? Bora comigo. Bora, bora, bora. Sobe, sobe. Vamos na frente. Ô, cê tá fechando nós aí, cara. Ô, besta. Ele que apagou. Foi ele que apagou. Eita. É eu. Não me amarelo. Mano. Calma, calma. O que tem que procurar aqui, cara? É, não sei. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Vem cá, vem, vem, cá. Vem cá, vem, cá. Deixa eu ir aí, doido. Ops. Ô, Michael Jackson. Não fecha a van, não. Não fecha aí, não. Não fecha aí, não. Não fecha, não. Olha lá, dá de ver um cara andando lá dentro da casa, tá vendo? A bolinha azul. Eita. E aí? Mano, tem uma pessoa aqui com duas lanternas. Dropa essa lanterna no chão, aperta G. Aperta G, aperta G. Qual lanterna? Qual lanterna? Você tá com duas lanternas? Tô não. Você também. Todo mundo tem uma lanterna no ombro. Ah, tu vai roubar minha lanterna, né? Eu tenho uma lanterna. Eu vou ficar sem a lanterna. Tá, todo mundo tá. Como é que ativa ela? Tá ligado. Eu não gosto. Tá ligado? Tá ligado? Ô, mussarela. Ô, mussarela. Qualquer coisa vai em brilho e aumenta seu brilho se for muito escuro. Rapaz. Eita, que trem é esse aí? Essa aqui é a morte dos meus amigos, olha só. Ô, dá lanterna aí se eu não quiser. Ai, tudo bem. Eu consigo. O controle não tem. Não tem problema. Eu vou ficar sem nada, é? Ai, você quer um caderninho pra... Ai, caramba! Ai, que porra é essa? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Não, aqui, calma. Onde é que vai? Calma. Vamos embora. Liga a luz, tá ligado. Energia voltou, energia voltou, energia voltou, energia voltou. E aí, bora voltar pra vã? Vai, bora. Bora aí, ainda não, ainda não. A gente não encontrou a capeta. A gente vê se encontrou. Não, não encontrou, não. Agora que encontrou. E na hora que encontrar, corre? Não, o nosso... É, é, é. Será da mãe? Nada de massa. Corno, manso, ele é um corno, esse cara. Tem que encontrar o cano, porque a temperatura tá baixa. Que cano? Bora medir nossas amizades, olha aí. Tem que achar o cano, ele falou. Não, temperatura baixa. Então, lá embaixo. Ai, que droga de jogo. Não exatamente, não exatamente. Que é só o local onde está a temperatura baixa. É? E vê se tem temperatura baixa. Vem cá, mussarelo. Oh, aqui. Bora pra cima. Bora. Mussarelo tá perdido, espera ele. Vem embora. Vem pra cima. Bora pra cima, cara. Tá ficando... Oh, você tá parado aí? Eita. Eita, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Ai, o que foi? Ai, ai, meu Deus. Luz piscou. Luz piscou. Luz piscou. Corre, corre, corre. Corre pra fora. Ai, meu Deus. Que isso, cara? Vou correr pra van. Cadê o mussarelo? Ele sumiu, cara. Só tem um lá na casa. Tá me escutando aí? Oh. Ele vai descer. Ele vai descer. Ai, cara, eu não queria subir sozinho, cara. Tá vermelho, mano. Oh. Você viu alguma coisa? Luz piscou vermelha. Eu vi. Luz piscou vermelha do meu lado e eu escutei. Você viu? O mussarelo, cara. Acho que ele foi de F. Vambora. Você tá doendo no chão, cara? Ai, pera. Eu tenho que botar isso aqui. Vambora, que eu acho que o mussarelo foi de F. Tem que ver se tem escrita. Tem não. A temperatura tá quase negativa aqui. E aí? E agora? Calma, relaxa. Relaxa o caramba. Relaxou. O cara sumiu. Relaxou. Ele tava nem a frente desapareceu. Acho que ele tava lá embaixo. Ele tava lá embaixo. Ele tava lá embaixo. Vai lá. Tava lá embaixo. Vai lá ver. Aí eu tenho ele no chão aqui, ó. Que boa. Você sabe pra que serve isso aqui? Até hoje eu não descobri, não. Esperente. Ela serve pra mostrar se o fantasma tá aqui. É? Ela mostra o fantasma invisível. Tipo, esse tá do seu lado. Sai fora. Eita. Você ligou os dois ao mesmo tempo? Agora foi. É. Como que ligou os dois ao mesmo tempo? Eu tô usando agora. Vê se ele notou. Então, ele não sabe dizer muito bem. É ele que escreve esse corno aí? É. Ai, tá desgusto. Tem que tá negativa mesmo? Olha, tem que tá negativa. Se não chegar no negativo, não conta. Bora ver o sandário metal, rapidão. Vamos. Só pra conferir uma coisa. Quem sabe não tá ficando louco, não sabe, né? Não, tem que conferir o sandário metal. Então, isso não indica a coisa. Ah, tá bom. Mozzarella nem tá com nós, olha lá. Acho que... Acho que ele caiu. Ele caiu, não morreu, não. Eita. E agora? Vai embora? E como a gente vai saber? Hã? Por quê? Aperta o J e vai. Nota nas coisas. Ó, tem escrita fantasma. Não tem temperatura baixa. Nossa, você tá com aquele leitor de... É isso aqui? É isso aí. É isso aí. Hã? E agora... Bora. Tô gravando tudo. Nossa, é tão bom ficar com a câmera que você vê tudo. Tá pra cá. Ô, você tá atirando os outros agora com besta? Cadê esse cara, véi? Ô, que susto. Para de fechar a porta, eu tenho medo. Você não tem MF. O que é MF? Eu acho que você tem que estar lá em cima, sabia? Pode estar, você tem a contagem. Eu acho que você tem que estar lá em cima. Bora subir pra cima. Eita. Você tá com o rádio? Não. Tô com a câmera. Pra poder ver. Aqui é o banheiro. O rádio deve estar lá embaixo. Pra quem serve o rádio? Vai falar. Ah, eu tô com o rádio. Calma, eu tô com o rádio. Calma aí. Tô. Toma. No chão. O lantero tá no chão. Essa lantero é alta. Ajuda pra... Tá com a câmera que é melhor. Não tem MF-5. Não tem MF-5. Tá ouvindo? Falar aqui com a câmera. Tem um treino no chão. Tem um treino no chão ali, ó. Tem um treino no chão ali, ó. Ui. Corre. 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 Tá trancado tudo. Ai, meu Deus. Porta fechada. Não é aqui que vai embora, não. Ai, meu Deus do céu. Puta porra. Tá trancado, filha da puta. Tancou a porta, o corno manso. Ai, meu Deus. Abri. Vou embora. Ixi. Vou embora, irmão. Será que pegou o cara? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Que isso? Cadê? Ele morreu. Ele morreu, cara. Olha lá, ó. Ele morreu. Eu vou embora. Tá um ponto de interrogação. Ele foi de base. Vou embora. Tchau, obrigado, cara. Que se lasque. Vou ficar aqui não. Tá maluco? É? Você é louco? Vou embora. Cusão do jeito que eu sou. Vou ficar lá fazendo o quê? É doido? Que isso, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri